Gente, eu aqui novamente para falar para vocês sobre Crystal Wave. Crystal Wave temos vários, vários, vários tamanhos, mas no fim das contas todas têm a mesma utilidade, tá? Então, eu vim falar para vocês rapidinho nessa daqui e vocês podem aplicar as mesmas coisas para as demais, tá? Então, assim, em Crystal Wave sempre vai ter uma válvula. O que é essa válvula? É de enfeite? Não! Essa válvula aqui é para você levantá-la para colocar o seu alimento para esquentar no micro-ondas. Então, você pegou essa peça, né? Está lá na geladeira, retirou da geladeira, vai pôr no micro-ondas. Você vai vir aqui, vai escorar em algum lugar, vai puxar a sua válvula, vai deixar para cima, pode levar ao micro-ondas, não precisa destampar, tá? Então, é desta forma. Ah, sobrou um restinho de comida? Tampa novamente, põe na geladeira e acabou, tá? Pessoal, aqui, ó, na toda Crystal Wave, embaixo, ela tem algumas bolinhas. Eu espero que vocês consigam ver, ó, tem várias aqui, ó, tá vendo? Todo o espaço dela. Por quê? Porque a hora que você colocar essa peça no micro-ondas, ela não vai ficar com contato direto no vidro, né? Então, ela vai ficar um pouquinho mais alta e vai deixar com que as ondas de calor, né, a parte do micro-ondas, a parte que esquenta, entrem também por baixo e esquentem também o seu alimento, tá? Ela sempre tem essas abinhas, né, que sempre tem uma abinha, que é para quê? Para você, ó, então, põe um punho aqui, vem com a outra mão, abre aqui a tampinha e você vai passar aqui a mão e já vai soltar. Olha, ó, ela é uma peça bem firme, bem rígida, ó, então, sempre dessa forma. Você não vai colocar ela aqui, ó, não faça isso, porque depois para você abrir, você vai sofrer à toa. Então, a abinha é sempre para deixar desse jeito. E não adianta você fechar e ela querer puxar com tudo, que você só vai perder tempo, ela vai travar, vai danificar a sua peça. Então, você dá aquela aberturinha, do jeito que eu mostrei, passa o dedo em volta e sua peça vai abrir normalmente, tá bom? Ela é bem rígida, ó, tá vendo? Aqui dentro, você vai colocar o seu alimento, né, você pode ver que aqui por dentro ele é mais liso, por fora mais rugoso, né? Então, todas as peças são assim, tá? Então, essa é a Crystal Wave, essa peça vai ao micro-ondas, como eu falei. Não vai ao congelador, não vai ao congelador, vai somente no micro-ondas e refrigerador, tá bom? Essa peça não precisa tirar ar, porque ela tem válvula, né, então, tem essa necessidade. Então, gente, essa aqui é a base, né, de todas as Crystal Wave. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, ativem o sininho. Um grande beijo pra vocês e só lembrando, sou aqui do estado de São Paulo, sou da cidade americana, posso cadastrar em toda a região, tá? E menos cidades que tem alguma distribuição da Tupperware. Essas cidades aí eu já não posso cadastrar, mas o restante tudo tá liberado, tá, jóia? Beijos, beijos pra vocês, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, ó. Beijo pra vocês no coração. Tchau, tchau! Tchau, tchau!